Fala Team Metro, certo com vocês? Coluna Monte o Look pra hoje aqui no Macho Moda Eita! Pra passar dicas pra vocês de como montar um look esporte fino de respeito Antes de começar o vídeo, Teamer, não se esqueçam de já deixar aquele like aqui embaixo no vídeo Vai deixar o like agora e também se inscrever aqui no canal do Macho Moda Muito prazer pra quem não me conhece, sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda Me sigam no Instagram por aqui, olha lá, vai, 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 vai Mas enfim, esporte fino masculino Tipo de traje muito comum para o dia a dia de trabalho, para uma reunião, para um jantar mais alinhado Para um casamento, para uma festa especial, enfim Muita gente me pergunta no dia a dia do Macho Moda por aqui, por e-mail, pelo Instagram, pelo canal também Como montar um look esporte fino bacana Quais peças cabem? Ficam bem para esse tipo de visual Então, bora tirar todas as dúvidas hoje? Que tal? Bora montar alguns looks na pegada esporte fino, alguns looks de respeito, moleque! Para começar, como primeira dica básica, Timê, eu não curto muito regrinhas para esse tipo de traje Não tem uma cartilha específica de como você tem que se vestir para estar alinhado no look esporte fino Ó, começando pelo nome, vamos pegar o pé da letra, vai Se a gente for pegar esporte fino, esporte fino O que é que vocês entendem? Um traje não muito formal, pelo esporte no nome, esporte Mas também não muito esportivo, não tão esportivo assim, não tão casual Pelo fino no nome, esporte fino Certo? Certo! Então o visual esporte fino transita entre o casual e o social Ele fica ali no meio dessas duas coisas Complicado? Nem tanto, vai! Ó, daqui a pouquinho a gente vai montar os looks aqui no QG, enfim, tem muita coisa para exemplificar para vocês Mas uma dica bem bacana para a gente montar um visual na pegada esporte fino É escolher uma peça mais alinhada para ser a principal do look Aqui vai dar aquele toque, aquele gostinho de formalidade no visual Aí com as outras peças a gente pode ir brincando A gente pode incluir casualidade nessa produção Esporte fino por raiz, pelo nome, já é uma mistura Então vale muito a gente brincar, a gente misturar com as peças dentro dessa pegada de traje Dá para a gente usar uma camisa aqui, ó Uma camisa no visual esporte fino? Dá sim! Dá para a gente usar um blazer nessa pegada? Dá sim! Dá para a gente usar uma bota coloral? Dá sim! E sapato? Dá sim! Ah, tá bom, mas tênis não dá, né? Você vai me dizer que tênis dá para usar no esporte fino? Também dá, pô! Caramba, e jeans? Dá sim! E camiseta dá para usar também? Dá sim! Eita! Tá vendo, vocês estão vendo como não tem um padrão definido para esporte fino, time? Uma mistura de várias coisas, um toque formal, um toque casual, um toque mais esportivo, enfim Então bora pôr a mão na massa, bora fazer na prática isso aqui Vou montar, exemplificar alguns looks com vocês aqui, ó Em real time, nessa pegada esporte fino masculino E também vestir alguns deles Então segura aí, time, e go! Ó, eu vou brincar com as peças aqui do chão do QG Para ficar bem fácil a visualização e vocês entenderem muito bem os looks que eu estou montando Depois eu vou vestir alguns deles também, enfim E para o vídeo de hoje eu estou usando as camisas e calças do pessoal da marca Exutus Marca nacional que trampa com linha completa masculina Eles mandaram diversas peças para eu usar, para eu exemplificar, para eu ilustrar o vídeo de hoje Então vale conhecer a marca nesse primeiro link aí da descrição, ó Exutus, estou deixando o link do site dos caras aqui e também aí na descrição Esse primeiro link, só clicar e colar para visitar e conhecer a marca no detalhe Fechou, time? Então, para montar aqui diversas combinações diferentes na pegada esporte fino Provando que a gente pode montar, que a gente pode ter uma liberdade enorme, imensa Para montar um traje nessa pegada Eu vou usar como base essas seis peças da Exutus Uma camisa jeans, uma calça de sarja, uma camisa colorida, uma calça jeans, uma camisa escura e uma calça escura Usando essas seis peças como radical, como base, a gente vai montar diversas produções, diversos looks Misturando elas e incluindo alguns detalhes também Então bora, time! Então vamos lá, time! Com base nessas seis peças eu vou montar diversas produções aqui na pegada esporte fino para vocês Fechou? Então bora começar, bora começar com o primeiro look Show de bola! Então para esse primeiro look aqui a gente trouxe uma camisa jeans da Exutus, tá? Uma calça de sarja também da Exutus aqui, ó Nessa pegada em tom terroso E o que a gente pode completar com um calçado aqui, colorado? Que tal a gente colocar um sapato casual para deixar um look esporte fino bem legal? Vamos lá? Aqui ó, vou completar com esse calçado, com esse sapato casual aqui, essa produção Enfim, a gente pode montar o visual esporte fino com essa primeira opção com o sapato mais casual Ah, colorado, não quero usar o sapato, quero usar o meu visual aqui, ó Essa primeira pegada esporte fino com o tênis Então a gente pode completar muito bem com esse tênis aqui, ó Esse sneaker branco, o sneaker branco, o tênis branco é uma das opções mais versáteis Que a gente tem para montar essas produções, né? Com camisa, com calça, enfim Olha que bacana que fica show demais, né? Gosto bastante da calça em tom terroso com o tênis branco Acho que fica muito ok e também com camisa jeans, olha que massa Ah, colorado, estou achando o jeans muito casual com essa produção com o tênis aqui Quero dar uma alinhada no visual, deixar o visual um pouquinho mais alinhado Como é que a gente pode fazer? A gente pode trocar a camisa jeans por uma outra opção Vamos lá, então? Olha só que bacana, uma camisa em tom de vinho, uma calça em tom terroso e um tênis branco Olha que visual animal esporte fino Show de bola para essa segunda produção aqui, ó Com uma camisa vinho, tá? Da Exutos Uma calça jeans também da marca E o que a gente pode começar completando aqui, ó Que tal o tênis, hein? Vamos testar? Bora Animal, gosto muito dessa produção aqui, ó Para o dia a dia de trabalho, para ir para a faculdade também Para ir jantar em algum lugar, ó Que bacana, um visual esporte fino não tão formal Uma pegada mais casual, uma pegada mais tranquila Ah, colorado, estou achando muito casual com o tênis Quero alguma coisa para alinhar esse visual aqui com o jeans e a camisa Troca esse calçado aí, vai Vamos lá, então Que tal a gente colocar uma bota para testar? Vou colocar essa bota Chelsea aqui, ó Esse modelo Chelsea Que é um modelo bem versátil também de bota masculina E a gente pode completar muito bem o visual esporte fino Se liga aí, Timê Olha que bacana esse look com a bota Chelsea Ficou um pouco mais alinhado com a bota, né? Uma bota nessa pegada também de couro Enfim Ah, não quero usar a bota não, colorado E quero deixar um toque mais formal Mas sim a bota Continuando com o tênis Será que a gente consegue? Vamos ver então O que a gente pode completar aqui esse look? Então a gente tem o tênis aqui O tênis branco O que se a gente colocar um blazer aqui? Será que fica bacana? Vamos testar, né? A gente pode incluir um blazer nessa produção aqui Vamos ver Olha como rola bem Como fica um visual bem mais alinhado, né? Um toque de formalidade com o blazer Mas sem perder a casualidade Porque é um blazer slim Porque tem um tênis branco aqui E também a gente tem uma calça jeans Fica um visual esporte fino muito bacana também Olha só que combo animal Será que a gente consegue outra opção? Tirando o blazer e a camisa? Eita, vamos testar? Um look jeans com jeans com tênis branco Que eu acho muito bacana também nessa pegada Ah, mas eu não gosto de usar jeans com jeans Coloral, não me sinto bem Não me sinto confortável Então a gente poderia trocar de camisa também Se liga só Olha que massa com a camisa azul marinho também O jeans e o tênis branco São peças muito versáteis Para a gente montar qualquer tipo de look Você vê que a gente muda a parte de cima Numa boa E não perde a casualidade Enfim, a versatilidade do visual Boa time E para essa terceira produção aqui A gente começa com a camisa em azul marinho A calça escura A calça preta da Isultos também As duas peças da marca Vamos deixar um visual mais alinhado Um visual mais para a noite Que tal a gente colocar a bota aqui como calçado? Olha só como entra bem Hum, hum Show de bola, né? Fica um visual bem para a noite Para um jantar Fica animal Para uma reunião Para uma festa durante a noite Fica muito ok E se for um evento durante o dia Será que a gente consegue usar essas peças escuras na produção? Eu acho que sim, viu time? Se a gente trocar a bota pelo tênis branco Olha só o que acontece Não dá numa boa para a gente usar durante o dia Essa produção aqui Fica show de bola, né? A camisa marinho A calça escura E o tênis branco Para quebrar um pouco Esse dark side do look aqui Ah, colorau Volta a bota A gente vai para um evento mais Para um evento de noite Enfim, durante a noite E a gente quer um look mais alinhado Do que o tênis Enfim, do que só a bota Será que a gente consegue completar com a bota? E o blazer? Vamos testar Olha como entra muito bem também esse combo Fica show de bola Com o blazer Com a bota Com a camisa marinho da Exultos E a calça preta da Exultos Show de bola para um evento noturno, né? Ah, eu acho a bota muito pesada nessa produção, colorau Será que a gente não pode trocar a bota por uma outra opção? Dá para usar sim Vamos trocar a bota pelo sapato, olha só Que tal? Dá para usar também? Dá para usar tranquilo numa boa Com o sapato Ao invés da bota também E ó, eu pensei em mais uma opção aqui Para esse look Olha só Vou trocar duas peças E vai transformar totalmente o visual Se liga aí, time Olha só que bacana Esse look esporte fino Numa pegada aqui, ó Com tênis E camiseta, moleque Sim Blazer A gente continua usando o blazer A gente coloca a camiseta aqui, ó Embaixo do blazer, tá? Uma calça escura E o tênis branco Olha só que animal Até para trabalhar Enfim, para o dia a dia Fica muito bacana Tirou o blazer Você está com um look casual Colocou o blazer Fica nessa pegada esporte fino Animal para você ir para uma reunião Enfim Mas e aí, time Curtiram as ideias de looks esporte fino Que eu montei por aqui no vídeo de hoje? Deu para entender que esse tipo de traje Pode transitar por várias coisas? Que dá para a gente misturar peças Para se chegar num resultado bem bacana De um look esporte fino masculino? Comentem por aqui quais suas opiniões Sugestões, críticas Enfim, dúvidas também Comentem tudo aqui embaixo nos comentários Os comentários estão abertos Desçam a letra Não se esqueçam também de conhecer a Exutus A marca que mandou as peças As camisas e as calças Para a gente ilustrar o vídeo de hoje Todas essas peças que eu mostrei no vídeo de hoje São da coleção nova da Exutus Está muito bacana Enfim, para conhecer mais sobre a marca Só acessar esse link aqui E também aí na descrição Estou deixando para vocês no detalhe Clica no link E visita a loja virtual dos caras Não se esqueçam também, time De deixar aquele like aqui embaixo no vídeo Vai deixar o like agora Também se inscrevam aqui no canal do Machão Moda Se inscreve aí Clica no botão de se inscrever Do lado do botão de se inscrever Vai abrir um sininho Você clica no sininho Para ser avisado sempre que sair vídeo novo Aqui no canal do Machão Moda Não se esquece de ativar as notificações Que é muito importante Muito obrigado pela companhia de hoje, time Até o próximo vídeo Valeu e fui! Assistam esse vídeo aqui do lado também Que eu estou deixando para vocês no detalhe Deem o play nesse conteúdo Que está muito bacana E sigam as redes sociais no Machão Moda também Instagram, Facebook e Pinterest Eu vejo vocês por lá Agora sim, eu fui!